E aí galera, tranquilos? Eu estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos continuar a nossa jornada de servidor místico e bora lá galera. Primeiramente eu queria conversar com vocês, aproveitando que eu estou fazendo a diária da Officer Jane, sobre essa questão de Nightmare, tipo diárias da Nightmare. Basicamente eu queria passar a dica para vocês e reforçar a importância de você fazer, perder um tempinho ali e concluir todos os dias para ganhar tanto os tokens e também o level de Nightmare, que no caso é a XP. Consequentemente você fazendo todos os dias ambas as diárias que te dão a recompensa ali de XP e Nightmare, você vai upando e isso vai reforçando cada vez mais seu personagem, tá? A primeira vez que eu tive o contato com a Nightmare e eu tinha tanto medo de caçar, eu ficava só fazendo as diárias, pegava o card do Mewtwo e ia fazer o Yellow Parachute, que era para derrotar os treinadores corrompidos, que era basicamente deixar o Mewtwo derrotar sozinho e auxiliar ele quando tivesse Pokémon Dark. Foi assim que eu consegui farmar os meus tokens para conseguir pegar o disco 2. Lembrando que na época eu não tinha acesso a tantos players que eu tenho agora, no sentido do servidor novo, para conseguir fazer as tasks e juntar a Cian para conseguir o disco 2. Então eu tive que optar por comprar e fazer, digamos que escoar o gasto de eu precisar pegar os tokens. Então eu não gastei com aquele pack que eu mostrei para vocês nessa jornada e só gastei com a Cian que querendo ou não foi carinho, tá bom? Porque você bota ali no papel comprar 400 é caro mesmo, tá bom? Então aqui é só para passar, eu sei que pode ser algo básico, mas eu sempre tento passar a minha visão e mostrar o que eu sempre estou fazendo aqui para tentar dar um aporte ali, alguma dica para vocês escoarem ali, absorverem o máximo possível e utilizar, porque querendo ou não, infelizmente a gente não tem tanta informação. Então tudo que for um pouco repetitivo, mas que for útil, eu sempre gosto de dar uma reforçada aqui. Então faço a diária, eu sei que pode ser chato, porra, cansativo, que querendo ou não enfrentar Darkrai, Sentinela. Uma dica que eu passo para vocês é o seguinte, eu já estou nos Darkrai para criar uma rota, porque querendo ou não, quando eu pegar e levar você em profissão, eu vou precisar coletar os Darkrai, certo? Então eu já estou criando meio que uma memória muscular, principalmente aqui em Cerulia e também, na verdade agora eu estou em Pilter, mas em Cerulia também as duas rotas que eu tenho de Darkrai para conseguir otimizar ali o lure que eu vou fazer e em vez de lure a 6 só, pegar no máximo ali, tem hora que eu consigo até um lure de 10. Só tem que tomar cuidado que querendo ou não, eles são fraquinhos, mas eles te matam também, tá? E se você está cansado de Darkrai, tanto controle negativo que ele joga no seu pokémon, pode ir lá na Fortaleza Sentinela, que também fica ali à esquerda de Pilter, para você farmar a diária nas sentinelas que elas dropam item que você consegue vender, principalmente servidor antigo, por um valor bem ok, tá? Então querendo ou não, você consegue fazer um dinheirinho ali na sua diária e não é tão cansativo porque elas não ficam spamando tanto, então lá na Fortaleza o solo é muito, muito bom de você andar, então é só alegria, era lá que eu fazia com o meu personagem lá no Aurora, tá bom? Então, no geral, a recompensa é muito boa porque todos os dias que você fizer, é 800k de experiência fixo, então assim, 880k, se não me engano, é muito bom. Junto com a Falcon ali, você já consegue uma experiência bem legal e dependendo da uma hora que você caça ali por dia, você sempre vai conseguir adquirir um level e ir progredindo, lembrando que o reset de experiência foi aplicado no level 300, então o level 350 é o primeiro downgrade de experiência, você ganha 90% e assim vai descendo conforme você vai subindo, isso dentro da Nightmare. Então por isso que quando alguém chega ali no level 300, é bem normal assim, tipo, não é tão assustador você ver o player dando um boost de level, sabe? Porque pra você pegar do 250 e 300 é uma era, mas o 300 até o 350 é rapidão, beleza? Mudando um pouco de assunto, hoje foi um dia bem engraçado aqui nos Rock Roof, porque nós encontramos muito, eu encontrei no caso, e também fui chamado pra vários Golden Sudoudo, e também nesse caso que eu tô mostrando agora, nesse spot, perceba que, ó, a localização dele, certo? É no mesmo lure lá de cima, e apareceu o Golden Sudoudo, certo? Então agora eu tô preparando pra derrotar ele, vou fazer todo o manejo aqui, e depois eu quero mostrar pra vocês aonde que apareceu na outra volta o cristal, pra vocês verem como é engraçado. Então, eu estava fazendo a minha Falkner aqui, até coloquei, e quando aparece o Golden Sudoudo, agora que eu tenho o Aqua Ray, eu pego e paro tudo, eu paro o que eu tô fazendo, literalmente, porque já me roubaram o Golden Sudoudo, aconteceu, eu deixei pra depois, pra derrotar ele, e quando eu voltei ele não tava mais lá, eu não sei se ele some, mas pelo que eu vi, eu acho que alguém pegou. Então, não descobri quem foi, mas fazer o quê? Faz parte, né? Agora, tipo, eu sempre paro e derroto ele, porque no momento que eu tava paradinho ali, eu tava sem CD, então agora eu espero de boa. Então vocês viram que dropou o item, eu não usei o Bounty Elixir, acabei esquecendo, e acabei dropando, não sei quanto que vale ainda em servidor novo, quer dizer, se eu não me engano, acho que o Lip falou pra mim que era pra fazer o Critical Charm, tá? Se eu não me engano. Ó, mudou o vídeo aqui, vocês tão vendo ali onde que tá o Cristal? É na mesma localização, e foi na outra volta, tá? E eu já mostrei aqui no final, porque apareceu um Mega Swampert, pra minha alegria, né? Literalmente, é um Pokémon perfeito pra enfrentar, água e terra, terra bate efetivo em metal, e água resiste, né? Tipo, genial, né? Então eu demorei umas duas, três rotações de dano pra conseguir derrotar ele, não dropou nada, e no final ali, peguei a experiência, outra coisa que eu passo pra vocês, derrotem, não tenho tanto medo que agora mudou, né? No tempo que eu entrei a primeira vez no Nightmare, não era esse Minor, era um Cristal normal, então vinha dois Shine, vinha mais Darkrai, então era um pouquinho mais difícil. Mas, esse aqui dá pra derrotar bem de boa sozinho. É uma XP que você ganha também, é uma XP praticamente de uma diária, então, querendo ou não, ali, se você pega uns dois, três Cristals, já pega uma experiência bem boa, lembrando que tem um sistema de... de... de frag, né? Então, se tá com algum amigo, quem der o maior dano ali, que vai ganhar a experiência, não é dividido entre os dois. Beleza? Então, após isso, eu tava terminando de ajudar o Leip a fazer uma test, que me chamaram aqui pra fazer, acordar mais dois Goldestuldo que apareceu na Hunt de Rockroof. Hoje tava premiada essa Hunt aqui, tá bom? Literalmente, apareceu, olha onde que eu tô de novo, olha o Luri lá, você percebeu no mapa, é no mesmo Luri, galera, aquele Cristal é o que eu derrotei, então, pra vocês verem aí que eu fui chamado pelo... pelo play, ficou um grande salve pra ele ali, e a gente desceu mais um pouco, e apareceu de novo mais um Goldestuldo. Então, assim, hoje era o dia, era o dia ali, ficou um salve pro... é Bu, né, o nome, né? ou SM Bu, ficou um grande salve pra ele ali. Daí, derrotamos os dois, eu taquei a Nightmare Ball, não acabei pegando, mas já tô com sete Broken, tá? Tô com sete Broken no Goldestuldo. sendo bem sincero, eu não sei o que eu falei com esse Pokémon, porque ele é bem, bem forte, né? Então, provavelmente eu venderia, mas nem imagino uma situação de tá pegando ele, beleza? Bom, galera, nesse momento do vídeo aqui, eu vou reservar esse ponto pra gente conversar sobre um assunto que eu comentei em vídeos anteriores que eu ia pegar e dar um auxílio pra vocês no máximo de informação que eu consiga passar aqui, que é tanto a movimentação e o manejo do seu Pokémon pra dar Lost nos Pokémon selvagens. Eu não era craque nisso, e até hoje em dia não é que eu seja o prior da habilidade, porém, eu já sei me virar principalmente agora usando a bota como auxílio. Lembrando que eu tenho um personagem com a botinha do estilista e esse aqui tá com a bota do Mewtwo, então ele se sai um pouco melhor nesse manejo de velocidade de movimento pra dar Lost nos Pokémon. E pra que serve isso? É uma ferramenta, se pode chamar de ferramenta ou também uma habilidade, não sei, uma palavra que pode nomenclatar esse tipo de... dessa questão que eu tô querendo comentar pra vocês. mas é algo essencial pra você conseguir transitar, fazer quest, manejar bem na hora do seu lure e vai que aparecer um boss ali e você, tipo, errou na questão da poção, deu tudo errado, você precisa fugir e dar uma respirada ali, dar um desafogo porque você já gastou todas as skills, então essa mecânica do Lost ela ajuda demais pra você conseguir sair de algumas situações de perigo, tá? Basicamente, no grosso modo falando, é você fugir dos monstros, entendeu? Chegar a um ponto que você consiga ficar no spot ali que eles não apareçam e continue te seguindo porque eles perdem visão do seu personagem sendo que o target deles inicial quando o seu pokémon tá pra fora da pokebola é ele, só que no momento que você tira o target vai mudar e se ele não tiver te vendo na tela já era, você deu o Lost ali. Eu vou mostrar um pouco mais na prática pra não ficar tão confuso mas basicamente aqui, ó, eu tô com o meu tanque. Uma das coisas que eu faço, não sei se vocês concordam com isso ou não, que é mais antigo no jogo, mas toda vez que eu for transitar na Nightmare, fazer qualquer coisinha, conteúdo que eu precise especificamente do tanque, eu coloco o device nele. No caso aqui, como o meu device é o Boost e encaixa bem. Agora, se for crítico, acho que não faz tanto sentido, mas lá pra frente quando eu tiver o held ofensivo e defensivo, né, o device no caso, é, vai ter tanto crítico quanto bloque, eu mudo, né, pro modo defensivo e deixo o bloco no tanque pra fazer alguns conteúdos e transitar aqui na Nightmare. Então assim, mostrado aqui pra vocês, meu tanque também não tá mais 50, eu preciso, é, ainda mais, né, desse device pra me auxiliar aqui no manejo. Tome cuidado, manda, primeira dica que eu passo pra vocês, quando for sair de certas cidades, nunca saia você primeiro, porque pode ter um luradão aqui dos bichos que tem aqui fora, nesse caso, nessa parte da saída de Pilter aqui, você vai encontrar tanto o Sentinela quanto o Darkrai. Aqui na direita você só encontra o Darkrai, então, sempre quando for fazer uma saída ali, deixa o teu Pokémon praticamente na porta ali, aí quando ele andava você anda junto, tá vendo, ó, eu ia apanhar, tá vendo? Então assim, se você sair, teu Pokémon estiver lá no PZ, quem vai apanhar é você, tá? Uma coisa também que eu faço é, você vê que não tem nada ali meio que na porta, sai sem o Pokémon fora da Pokébola, então quando você der o primeiro passo pra fora, você tira ele, entendeu? Aí ele vai estar praticamente do seu lado, ó, eu vou pegar um ponto aqui pra vocês verem como é que eu faço o manejo de dar loja nos Pokémon, tá? São várias situações que você vai enfrentar no seu dia a dia, mas no geral, é importante saber o seguinte, ó, vamos usar essa Sentinela ali como exemplo, tá vendo? Eles estão ali e eu vou dar loja nelas, o meu Pokémon tá parado. No momento que eu sair da tela, meu Pokémon sair, eles vão perder o target nele e eu consigo esquipar da visão deles, eles querem ver, ó, tá vendo? Aqui eu esquipei. Então, pode parecer muito difícil, mas é basicamente aquela lógica que é a visão do Pokémon selvagem no seu Pokémon em você. Às vezes você acha que vendo na sua tela, você vê o seu Pokémon e vê o Pokémon selvagem, porém, na visão dele, ele não tá te vendo, entendeu? Ele não te vê. Então, quando você deixa o seu Pokémon mais longe da tela aqui, ó, você sabe que, ó, o próximo passo que eu der, ele vai vir pra mim. Então, se eu colocar ele lá pra baixo, né, deixa ele paradinho, lembrando que a mecânica ali também de você parar o Pokémon ajuda demais. Então, eu sei que, ó, digamos que tivesse três Pokémon ali, ele estivesse batendo no meu. Próximo passo, meu Pokémon vem pra mim, se você tira, o target vai sair. Então, isso, é que nem eu falei pra vocês, são situações em situações. Não quer dizer que toda vai ser igual a essa que eu tô mostrando agora. Porém, a lógica básica você precisa entender, principalmente se tratando da visão dos Pokémon selvagens, tá? Então, aqui, aqui eu vou lurar umas sentinelas, tá? Então, você quer usar como exemplo. Então, eu quero fugir delas. Tô fazendo um conteúdo que eu não posso, né, finge que é Pokémon level 400, você não pode ficar apanhando muito, você bateu o protect, então, deixa o mais longe possível. Você tem que saber o seguinte, essa sentinela que tá mais na esquerda, ela vai continuar te vendo. Então, vai contar muito a sua velocidade e o movimento. Mas é bom você saber que se você correr e sair da tela dela, da visão deles, você vai dar loja. Então, corri, tirei, parei. Aqui, ele já não me acha mais. Tá vendo como não parece tão difícil? Mas, como eu falei pra vocês no início, não vai estar tranquilo a situação quando você vai precisar dar loja. Então, normalmente, vai ter um nervosismo no meio, vai ter a questão que vai ter dado tudo errado, você não vai ter mais que o nenhum ele protege. Então, você vai ter que, tipo, primeiramente, não se apavorar. Porque se se apavorar e fizer esse movimento errado, tem Pokémon que, mesmo quando você faz esse movimento, ele continua te vendo, ele vai te bater de longe. Provavelmente, vai te matar, porque aqui na Nightmare é tudo muito forte. Então, é bom vocês darem uma treinada nisso e tornar isso uma memória muscular recorrente, né? Presente no seu gameplay, porque é algo que vai te salvar muito de situação de perigo. Então, se você quer chegar, eu quero chegar no ponto X e no ponto Y, então eu quero ir lá para a direita. Você está lurando ali, batia a skill defensiva. Aqui já estão longe, tá vendo? Aqueles lá já me perderam visão, lurei aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu quero ficar safe lá na esquerda, tá vendo? Eu deixo meu Pokémon lá, normalmente eu estou usando o Lumberry, tá? Então eu faço o seguinte, está lá longe, tirei, coloquei. Você pode fazer até mais rápido, aqui não deu tão certo, mas se ele tirou, pelo menos o agro, na maioria ali. Tem que ser um pouco mais rápido, eu fui até lento aqui. Então de novo, ó, colocou, vou bater a skill defensiva para pegar, aqui, foi, ó, já fugi, tá vendo? Então tem horas que não vai dar certo, vocês viram ali, que o Pokémon vai continuar te vendo. Mas normalmente, o que conta muito, além de você conseguir fazer esse manejo de tirar e colocar teu Pokémon, se ele tiver Ghost melhor ainda, porque ele vai sair sempre embaixo de você, quem me perguntou se é aleatório onde os Pokémon saem, quando ele tem Ghost, ele vai sair sempre embaixo do teu personagem. Quando ele não tem, ele vai sair em uma posição próxima a você. Mas aí eu não tenho certeza de ter como manejar isso, mas normalmente é pra mim aleatório, tá? Então, vai contar muito essa questão também da sua velocidade de movimento. Vocês viram que com a botinha no Mewtwo, eu ando muito rápido, então é mais fácil fazer Lost. Lá no meu outro personagem, eu sofri um pouco mais, só que daí eu estendi, entendeu? Então eu estendi mais a minha corrida, como é que eu posso explicar pra vocês? Quando o Pokémon tá me vendo e a minha velocidade não é a mais rápida, eu ia estendendo, tá vendo? Ele tá vendo ali, eu esperava, ó, ele chegar, provavelmente vai ter um na esquerda, mas eu quero esquipar desses três aqui. Então, eu continuava correndo, em vez de parar que nem eu fiz, ó, eu continuava correndo, ó, fazendo assim, entendeu? E daí, numa dessas tiradas você consegue dar Lost. Por quê? Vai ter um momento que o Pokémon selvagem tá tão distante do teu e de você que ele não vai ver. mas hoje em dia eu faço esse esquema que eu comentei. Eu corro deles, tá? Eu vou puxar aqui de novo, ó. Puxar o águro aqui, né? Vem pra cá, foi. Eu puxo aqui, eu gosto de parar, porque essa parada pra mim, ela é muito importante, tá? Eu tô fazendo, clicando hoje em dia, tá? Eu gosto de parar, até essa aqui nem ficou dentro de mim, tá? Por que que eu gosto de parar? Porque daí é o momento que você sabe que ninguém vai te pegar ali, dependendo da situação. Porque eu não posso usar isso, generalizar essa situação que eu tô mostrando agora pra todas que você vai enfrentar no dia a dia da Nightmare. Porque assim, tem hora que tá tudo errado, tem hora que você faz isso que eu tô comentando agora e eles não vão dar loss. Tem hora que você vai muito pra esquerda e você lura aqui. Aí vem a questão do conhecimento do mapa, entendeu? Por exemplo, se tiver uma hunt, uma das coisas que eu faço é colocar, deixa eu ver se tem uma hunt pra usar como exemplo. essa hunt de routes aqui. Em certos pontos eu coloco uma cruzinha aqui pra dizer que são safe spot. Então, se eu tiver dado ruim nesse lure aqui, se eu tiver dado tudo errado, eu começo a correr e aqui eu tiro o Pokémon. Se eu for pra essa área, eu sei que é safe. Porque eu marquei nessa área aqui e não tem nenhum Pokémon pra me enfrentar. Literalmente, se eu ficar nessa curva aqui, nenhum Pokémon vai chegar. Os que tentar me alcançar aqui e se eu não conseguir dar loss, eles vão voltar pro ponto inicial. Mas normalmente quando você sai correndo, você consegue fugir e ficar em ponto safe. Aqui ninguém vai te matar, tá? Nenhum Pokémon vai seguir. Porque lembrando, eles têm um marcador ali que dependendo da posição que eles estão, eles voltam pro ponto inicial. Então não tem como, por exemplo, pegar um Haltz ali e puxar lá pra fora. Porque ele vai voltar pra onde que ele tá marcado no spotzinho dele ali, entendeu? Então isso também é muito importante. Vão acontecer várias situações. Ah, eu tô fazendo uma quest, eu quero dar loss nos Pokémon do Lava 400. Aí eu manejo mais difícil, mas dá pra fazer. Então você tem que saber mais ou menos aonde você tá e o que você vai fazer pra conseguir manejar essa questão do Lure. Eu vou fazer uma coisa arriscada aqui, tá? Desculpe. Vou aqui correr lá pra baixo pra mostrar uma situação aqui pra vocês pra ver se eu consigo. Se eu morrer, fica na estatística aí de probabilidades ali de date. Ai, que osneira, né? Mas eu conheço uma hunt aqui bem legal, interessante, que eu casco o meu Orebound ali. E ali eu meio que sei os spot safe. Então dá pra fazer um manejo aqui porque ela é hunt de level 400. Vai ter momentos que você vai precisar. E assim, eu recomendo muito você usar uma Lumberry. O que eu vou fazer é meio arriscado, tá? Eu vou ir sem Lumberry aqui e se meu Pokémon missar, provavelmente eu vou morrer, mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, tá? A gente vê se tem algum lourado aqui. Não. Aqui onde que eu subo a primeira escada é hunt de Pidgeot, tá? De level 400. E a que eu quero mostrar é de Braviary. Então, por exemplo, você vai fazer alguma quest aqui. Você subiu. Pronto. Deu ruim aqui, você precisa dar locha nesse Pokémon. Ó. Apareceu quatro ali. Beleza? Apareceu. Então o que você faz? Você maneja. Oi. Ó. Eles estão muito próximos. Ó. Pronto. Dei locha. Tá vendo? Aqui já foi. Eles estão bem na beira de me ver. Eles estão vendo ali que as frases estão aparecendo. Esse ponto que eu estou agora é safe. Então eu sei que aqui é o NPC que você pega a tesquizinha. Então assim, pra fazer esse manejo aqui, ter conhecimento do mapa é muito importante também. Ó. Aqui é uma hunt que eu já salvei, ó. Quer ver? E na outra, ó. Eu salvei aqui essa casinha significa ponto safe. É tipo, como eu... Vou até mudar aqui. Editar. É a cruzinha que eu uso aqui. Então, eu caço bastante. Aqui também é um ponto safe, ó. Bem aqui. Então, vocês viram ali que tem ponto safe aqui. Até tem uma casinha nesse ponto que eu marquei. Eu vou trocar. Eu dei um cortezinho porque eu fui tossir, tá? Pra não ficar poluição sonora pra vocês. Então, o conhecimento das hunts é muito importante pra você conseguir fazer manejo até de andar na hunt. É claro que tem situações, ó. Ficou um salve pro Crumble. Eu já respondo ele. Tem outros locais que você não vai conhecer, infelizmente. Mas ter um pouco de, assim, um conhecimento meio que se for básico ali pra você andar. Até mesmo aqui na... no Monte Moon aqui, né? Que tem a passagem dos King Clank, os grandão. Eu já lembro de alguns spots que são safe, tá? Então, eu já pego e já vou gravando ali. Isso daí vai vindo com o conhecimento de tanto que você vai jogando no dia a dia da Nightmare, tá bom? Então, mostrei aqui um pouquinho pra vocês. Espero que não tenha ficado tão confuso, tá bom? Só que aqui eu já fiz uma... um salseiro, tá bom? Deixa eu ver se... Onde que tá o Speediot aqui? vai ter que vim caçar nessa rant de baixo aqui. Nunca casei pra ver se é bom. Beleza? Vamos curar aqui. Vamos voltar. Espero então que tenha esclarecido alguns pontos pra você e querendo ou não... Pra vocês... E querendo ou não, o treino vai ajudar demais a vocês acostumarem com esse tipo de manejo, tá? Então, se você não der uma treinadinha, mais ou menos aquela ideia da valência, tem alguns conteúdos que você vai precisar dar uma treinada pra conseguir, entendeu? Vamos ver. Ver se eu consigo aqui. Ó, aqui já foi. Tá vendo? Ó, um delas parou e me viu. Então, assim, pense, tinha praticamente sete ou oito Pokémon selvagem ali em volta. Se pelo menos conseguir tirar a maioria do seu alvo, fica bem mais fácil, porque daí você vai estar tomando menos dano e consequentemente você vai conseguir fugir desse manejo aqui, ó. Aqui o solo já é horrível, né? Então fica mais difícil de você conseguir manejar, mas daí é só caso de você se acostumando com o que você pode fazer ou não, ó. Vou tirar aqui. Esse ponto, eu já tenho meio que uma ideia que se eu tirar eu não vou apanhar tão de longe. Então, eu segurei um pouco meu Pokémon dentro da Pokébola pra eu conseguir tirar ele mais pra frente, porque meu Pokémon não é tão rápido quanto eu. Se eu tirasse ele naquele ponto aqui onde tá meu mouse, os Pokémon e eu vou continuar vendo ele. Aí eu tenho duas opções. Ou eu faço esse manejo, tá? Lembrando que tem situações que você não pode ficar sem Pokémon, que o Pokémon vai te matar de longe. e tem situações que você consegue fazer isso. A outra que eu poderia fazer que seria um pouco mais safe é eu tirar e colocar ele duas vezes. Então, ele tá parado, eu tiro, coloco, tiro e coloco, sabe? Tipo, pra ele resetar o esporte, tá vendo? Que eu ia apanhar e eu consegui. Tem um lá em cima, tirei e coloquei, tá? Tá feito, tá bom? Se quiserem, eu faço um outro vídeo, né? Tirando mais algumas dúvidas, mas é que nem eu falei pra vocês. Tem que dar uma treinada e lembrando que eu falo isso por experiência própria. Eu era horripilante fazendo isso e agora não quer dizer que eu sou um craque, mas eu já consigo me virar em certas situações. E o ponto principal é não apavorar, é saber o que você tá fazendo, é entender o que você pode fazer na situação de risco pra conseguir contornar ela. Porque se não, você vai voltar lá na enfermeira Joy, lá na cidade que você reside e vai ter que pagar uma bless, porque querendo ou não aqui não tem perdão, beleza? Então é isso, galera, vamos continuar aqui com o vídeo e espero que tenha ajudado um pouquinho vocês nessa questão de movimentação e Lost, beleza? Bom, galera, nesse ponto do vídeo eu quero falar com vocês sobre algo que também me pergunto bastante juntamente com a questão do Lost, é sobre os torneios. Eu só preciso fazer um parênteses antes de falar dessa parte do vídeo que é, ficou faltando só comentar na parte do Lost a questão dos raids de profissão, que cada uma tem o seu raidzinho específico, engenheiro tem a motinha, professor tem aquele patins e seguras de shopping, o estilista tem o rollerzinho e o aventureiro tem a bicicleta. Ambos funcionam quando você está sem o Pokémon pra fora da Pokébola, você meio que monta entre aspas ali e consegue ganhar uma velocidade de boost ali de movimento pra você perambular. Quem já joga em servidor antigo vê que praticamente todo mundo tá assim, né? E em servidor novo a galera demora um pouquinho mais pra pegar, inclusive de vez em quando tem uns ali com motinha, com a bicicletinha que já deram uma boa rushada na profissão, tá bom? Então é algo que ajuda também no manejo e quando eu pegar rank 100 eu mostro pra vocês ali como que faz ali pra manejar porque dá um auxílio do caramba. Principalmente pra quem não tem a botinha no Mewtwo, isso aí é bom demais, tá bom? E daí dá uma aliviada em certos pontos ali, mas não em todos, tá bom? agora vamos falar sobre torneio, tá? Torneios vão acontecendo em datas específicas, tá? Quem já tá acostumado já meio que sabe quando que é, mas pra você saber certinho quando vai ter o torneio, vem aqui na actual bar de cima, clica em calendário e você já vai ver um ícone de torneio em certas datas. Estamos no sábado, tá? Normalmente, tá? Normalmente, sábado e domingo os torneios são no seu servidor, tá? E daí, sexta-feira, terça-feira aqui, ó, que nem, ó, nessa terça e sexta normalmente são fora, tá? E pra você saber aonde que vai ser o torneio e não perder eles, principalmente os que são fora lá na arena, é você também sempre ficar de olho no calendário, né? Saber que terça-feira vai ter isso aqui, mas um bom indicador, quando o torneio ele é no seu servidor, quando você entra, ele sempre vai ser anunciado, tá? Isso às vezes, a maioria das vezes quando não é no seu servidor, eles não te anunciam, ele vai anunciar quando você estiver na arena. E como é que eu vou pra arena? Você precisa estar no TC, tá? Estando aqui no TC bonitinho, você clica a arena lá em cima e dá um ok. Aí você vai deslogar e logar, dentro da arena vocês já estão vendo que eu estou do lado aqui no NPC pra fazer a inscrição aqui no torneio. E por que eu vou fazer torneio, Darok? Tipo, qual que é o sentido? Primeiramente, só de participar você vai ganhando o token que você consegue trocar ali dependendo do seu level por helds, né? Porque tem duas classificações. Uma antes do level 200, a outra depois, tá? Se você for agora no site escrever o APXG Tokens, você consegue ver cada token pra que que você consegue trocar na máquina lá em Xamult, tá bom? Eu sei que deve ter em outro lugar essa máquina, mas a que eu uso é em Xamult. Antes do level 200, você ganha nos torneios por participar. Lembrando que quando você passa de fase e vai ganhando ali os PVP, vai aumentando os tokens que você ganha as recompensas, mas como normalmente eu só participo, eu já pego só por participação e vou pegando aqui. Tem de vez em quando uns super torneios ali que dão vários e vários tokens, então eu aconselho demais vocês fazerem ali a participação, porque, ó, antes do level 200, você vai ganhando o Honoré de token. Com 30, você pode trocar por um held tier 1 a tier 3. com 75, você pode trocar um tier 2 a tier 4 e com 150, um tier 2 por tier 6. Isso é aleatório, qualquer held ali. Depois do level 200, você vai ganhando um Conqueror token, que é tipo como se fosse conquistador ali, mas não é essa tradução, tá? Mas é um tokenzinho amarelo em vez do vermelhinho ali. E ele, com 150, você consegue trocar por um tier 3 a tier 7, um held. Imagina você tirar um ataque 7 ali. É difícil? Com certeza. Mas é a chance, então, eu aconselho demais, ó. Meu personagem aqui, eu tô com, deixa eu ver, se eu participar agora desse torneio que vai ter, eu vou ganhar mais 20, né? Que normalmente, a maioria dos torneios padrão, você ganha 20, 30 e 40 tokenzinhos, né? Então, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui das 15, você ganha 20 por participar só, tá? Esse daqui, das 17, você ganha 30 e esse das 20, você ganha 40. Lembrando que tem alguns torneios especiais, digamos assim, que você ganha mais token conforme a participação, tá bom? Só de participar. Agora, se você ganhar umas batalhas ali, pode ser que você ganhe mais token, tá bom? Então, é só, é win-win, galera, é só participar ali, você não vai perder tanto tempo, vocês viram que quando for no seu servidor, você tem que ir no Coliseu, tá? Bom, galera, eu vim aqui pro Coliseu pra mostrar pra vocês como tá quase no horário do torneio, eu já fiz a inscrição aqui com o NPC e daí, lembrando que hoje é 2v2, então eu preciso encontrar a equipe, se tiver algum amigo pra fazer, é só criar o time aqui e pegar e aceitar ele quando ele mandar o invite, né? Pedir pra entrar no seu time e daí dá boa. Lembrando que você vai precisar, se for 2v2, encontrar alguém pra participar junto com você. Acabou de ter mais um anúncio, torneio começará em breve, então quando tem no seu servidor, ele sempre vai flodar bastante, tá? Então, é muito bom pra você não esquecer, tá bom? Ontem eu acabei perdendo 2 eventos de bobeira, evento não, torneio, eu acabei moscando, você vai fazendo uma coisinha ou outra, eu acabei perdendo 2 e eu poderia ter aberto ali mais o tokenzinho ali, mais uma chance de held, inclusive vai ser hoje, me deseje sorte pra ver se eu tiro algo bom, eu quero mais um ataque, vocês querem bater, né? que literalmente eu já tirei um monte já e é ousadia tá pedindo mais, beleza? Então, espero que tenha esclarecido alguns pontos, sempre use como referência o calendário pra vocês verem o que tá acontecendo, tanto em DZ quanto em torneio bonitinho e se tiver alguns torneios especial, cara, você ganha muito token, então vale a pena só participar, galera, participa que você sempre vai ter uma chance ali de tirar um held interessante pra quem sabe colocar no seu time, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo, falou, abração e fui!